Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite turma! Que loucura é essa que tá acontecendo? Vamos lá, quem tá comigo aqui today, doutor Ângelo! Fala galera, ou sejam bem-vindos aí, tamo quebrando tudo aqui e hoje nós vamos falar um tanto de coisas pra vocês, um tanto de novidade, a gente vai explicar um tanto de coisas que estão com dúvida e também, é claro, vai ter uma aula e hoje vai ser botânica. E James está aqui com a gente, eu quero ouvir a voz desse mexicano, fale doutor James! Boa noite turma, boa noite, Poli, é um prazer sem igual estar aqui com vocês e como sempre o James, é um prazer sem igual estar aqui com vocês. E lembrando, Poli, hoje a gente tá numa live onde tá todo mundo aqui bastante ansioso, querendo ter, né, querendo saber de tudo que tá acontecendo, querendo ter informação de muita coisa. Então eu vou pedir pra você, com certeza você participa de algum grupo, de algum grupo da família, tem um namorado, um amigo, uma amiga, uma fé aí que vai prestar vestibular, aproveita, copia o link da live, já distribui, vão disseminar isso aí. Aproveita, tira o print da Poli aí, tá aparecendo na sua tela, já posta lá no Instagram, arroba curso BATP, pra você que não segue, já aproveita pra seguir. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos à Operação Resgate, que tá começando hoje, presta muita atenção no que vai acontecer, nós temos sete encontros, tá bom? A ideia dos sete encontros começando hoje, todas as quintas às 19 horas, é um encontro marcado, já é uma tradição da comunidade BATP, esse encontro nosso desde o começo do ano. Cara, tem uma coisa que a gente é consistente, desde o começo do ano a gente entra ao vivo neste horário e agora a regra é a seguinte, por que sete? Porque daqui até a última aula, a sétima aula, vai dar na semana que antecede a prova 1. A gente entende que na semana da prova 1 do Enem, você vai estar focado ali na redação, você vai estar focado na humanas, na linguagens. E então a gente preparou, pensou pedagogicamente em sete encontros, a gente tem que fechar todas as matérias obrigatórias. Pra quem tá por fora do que é uma matéria obrigatória, vem comigo turma. A gente fez um estudo muito aprofundado, muito aprofundado, a gente chama esse estudo de Projeto Genoma do Enem. E isso nos levou de uma forma resumida à seguinte conclusão, a biologia é dividida em três blocos, matérias obrigatórias, adaptáveis e estratégicas. 70% da sua prova é matéria obrigatória. Você precisa ter absoluta segurança que você só não fechou o conteúdo das obrigatórias como as review. Tá certo falar assim? As review, fez a revisão delas, né? Fez a revisão de uma forma extremamente minuciosa. Cara, você não tem ideia do que a gente pensou dentro da nossa plataforma de revisão. E quem não foi adotado ainda, chora. Chora e pede alguém que tem muito aluno aí agora que não sabe pra quem vai fazer a doação, turma. Então é o seu momento de interagir. E ó, eu vou falar com os nossos alunos aqui agora que são donos da porra toda. A ideia é a seguinte, só de você ver um menino que tá na live numa quinta-feira à noite, pedindo pra ser adotado. Se ele continuar até o final da live é porque ele é faca na caveira. Isso é um bom indício de que ele merece. Então, gente, muito carinho, muita empatia por quem não tá dentro do grupo e quer entrar. Mas também, assim, que você sinta que seja merecedor. Então aquele menino que fica até o final, ele tá engajado, ele... Repare ele! Você que é aluno, repare ele que tá até o final. Ele quer, cara, ele precisa. Então dá uma moral pra ele. E aí fica o recado. Então vai engajando aí entre vocês, no chat, tá tudo bem. Agora, turma, olha que coisa legal. Quando eu falo que 70% é de matéria obrigatória, eu já tô falando de você acertando 10 a 11 questões da prova do Enem. Você precisa dominar as adaptáveis pra chegar no 12 e 13, tá bom? As matérias adaptáveis te garantem uma média de 12 a 13. As estratégicas são aquelas, cara, que se você tá muito atrasado, não é o seu foco aqui agora. Bom, a Operação Resgate vai trabalhar um resumo das obrigatórias, de todas elas. Começando, olha só, que eu já estou nas obrigatórias, na nata. Começando da menos, assim, importante pra mais importante em termos de recorrência da história do Enem. Aí você fala, caramba, mas você vai começar com planta hoje? Planta ano passado caiu, não foram três questões de planta? Sim, caiu três questões. Tanto é que ela tá nas nossas obrigatórias. Ela é uma matéria que você tem que dominar demais. Mas dentro do bloco das obrigatórias, ela não é a pica das coisas. E aí, você está com a gente agora. Lembrando que quem entrar no curso de revisão, tem o resumo de todas. Tem das adaptáveis, tem das estratégicas e tem uma coisa... Ô, 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 Ângela, isso tá um escândalo. Nós temos mini vídeos chamados CEPs. Sabe o que é o CEP da ecologia, CEP da fisiologia, CEP do metabolismo? É um mini vídeo de máximo cinco minutos, onde só palavras vão soltando na sua mente. Então, eu tô lá... Não, olha, James. Eu quero... É a evolução do mapa mental. É a evolução do mapa mental. E a hora da mudança da categoria. Sabe aquele menino que gosta da biologia? Entende a biologia, mas esquece os nomezinhos? Acabou isso. Porque agora, meu filho, com essa operação, resgate. Mais a plataforma resuma o CEP de cada conteúdo, você deixa de só gostar e passa a dominar a biologia. Pô, olha, e só comentando uma coisa aqui, o Daniel tá em casa junto com a gente também. Só que ele tá acompanhando aí as conversas de vocês, então... É, o Daniel já apareceu aqui. Ele já comentou ali. E pedir pra todo mundo, fazendo favor, fazer a inscrição no nosso canal aí do YouTube. E também, se gostar, curtir essa aula aí. Isso, boa, boa. Ó, vamos, primeira dúvida, que eu tenho certeza que tá todo mundo ansioso. Me adote, me adote, como é que eu vou fazer? Primeiro, vamos conversar com os alunos atuais bio-ATP. Toma. Ô, James, prepara pra mostrar um linkzinho pra eles. O que que vai acontecer? Vocês vão receber nos grupos, tá? Nos grupos de alunos, vocês vão receber o link que o James vai mostrar aí agora. E esse link vai ter essa carinha que vocês estão vendo aí agora. Cara, ele é uma página completamente auto-explicativa. Então, qualquer ansiedade vai acabar agora. Porque na hora que você passa pela página, mostra qual que é a sua situação, tá vendo? Ah, eu sou aluno atual de 2022. Eu sou aluno, ex-aluno, estudei 2021 pra trás. Enfim, qual que é a sua situação? Na hora que você clicar, ô, 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 ho, James, clica no primeiro link. Tipo, alunos 2022. Beleza. Você tá vendo ali, ó, como é que você tem acesso às aulas e a bem da verdade. Que a coisa mais simples que poderia acontecer é o que aconteceu. As aulas vão estar disponíveis na sua própria plataforma. Onde você já tem o hábito de entrar, só você rolar a página, as aulas vão estar lá no final. Todo curso de revisão disponível pra você, no mesmo link que você tem o hábito de abrir sempre. É isso. Então não tem como ser mais fácil. Então acabou a ansiedade. Pra quem tava perguntando, ai meu Deus, como é que eu vou ter minha aula? Você vai ter desse jeito, abrindo a Hotmart normal, ok? Agora a segunda pergunta que mais rolou é, como é que eu convido? E aí tá vendo que existe um segundo link, né? Volta lá pra mim fazendo favor, James, onde que você tava mesmo. Tá vendo que tem ali um segundo linkzinho ali, como é que você faz o convite? E na hora que quiser, ai não precisa clicar agora não. Mas enfim, na hora que você clicar, lembrando que a gente vai distribuir isso nos grupos amanhã, tá bom? Na hora que você clicar, você vai receber um código, que na verdade é um outro link. E esse é o código que você vai enviar pros seus convidados. Então você já tem o contato dos seus convidados. É só enviar no WhatsApp deles, meu presente pra você. E que presente, hein? E que presente? Porque esse presente pode valer só a vaga do VE. Eu quero também, viu? Não, pelo amor de Deus, esse presente pode garantir a sua aprovação. Então que presente é esse, hein? Mas isso é isso. Você vai enviar. Lembrando que os nossos alunos têm dois convites pra enviar. E é assim que funciona. Pros parceiros vai ser extremamente parecido. É a mesma coisa. É o mesmo link que você vai enviar pra quem você quiser, né? Pra quem você está convidando. E tudo isso acontecendo já a partir de amanhã. Tá muito didático, gente. Então, pro bom... É bom lembrar uma coisa legal. Se o aluno, por exemplo, tem direito a dois convites. Se ele convidar ao invés de duas pessoas, ele convida dez pessoas, vai travar. Trava. O sistema trava. Então, assim... Vai ser duas. Não adianta falar, ah, vou enviar esse mesmo link pra 700 milhões de pessoas e, de repente, o Biotep tem o planeta, né? Não vai dar um gás, né? São dois. Ou toma convite e o sistema dá conta de fazer esse controle. Toma qualquer outra dúvida extra que vocês tiverem. Eu queria passar o e-mail, porque a gente está concentrando e toda a equipe de suporte agora vai estar olhando muito aquele e-mail. Então, ao invés de ou me mandar no privado, no WhatsApp, ou no direct do Instagram, porque ali vai conturbar, existe o e-mail e a gente vai ficar com as energias focadas pra responder este e-mail. Então, o e-mail do Biotep é arroba curso... Não. Curso arroba Biotep, não é isso? Curso arroba Biotep ponto com ponto BR. Ponto com ponto BR. Fechou? Deixa eu repetir? Curso arroba Biotep ponto com ponto BR. Então, qualquer dúvida diferente dessas aqui, vai por lá que a gente está com a equipe de suporte focada no e-mail agora pra resolver esse problema. Pode ser? Ô, turma, eu estou preparada. E vocês entenderam que a Operação Resgate está começando hoje? Que são sete encontros e as obrigatórias todas serão revistas aqui? E se hoje é planta, alguém aí tem dificuldade com planta, turma? É um calo pra alguém? É muito comum, você escuta isso demais? Nossa senhora. Ai, eu amo a biologia. Mas planta, não tem disso? Cara, e quem que é o dono das plantas? Quem domina o planeta? Aí ele, foca neste homem, James. Foca neste homem. Cara, acabou o problema de planta hoje. Só se você olhar o quadro, gente, isso aqui, ó. Porque ele chegou, um pouquinho antes já montou esse quadro. Eu estou chocada com esse quadro. E ele montou da cabeça dele. Eu não, eu pra fazer um quadro. Isso quando não sai com o cabeção. Porque quem sabe, quem é meu aluno sabe do que eu estou falando. Eu fui tentar fazer o desenho e o menino saiu com a cabeça de Júpiter. Eu também, eu fico olhando aqui pra fazer um quadro bonitinho. Eu fico olhando. Cara, ele tirou da cabeça aqui agora e saiu esse quadro. Ó, dinamismo total. Daniel em casa. No chat, respondendo o que puder. Eu quero vocês. Faca na caveira. Isso aqui, gente, Operação Resgate, são sete encontros que envolvem setenta por cento da sua prova do Enem. Então agora é a hora de você decidir se quer garantir seu TRI alto ou não. Estou preparada. Bora então. Bora começar? Bora começar esse negócio. Bora. Vai lá com o Angelo. Ó, beleza. Então, pra ver planta aqui, a gente vai criar uma linha de raciocínio e vai ser bem rápido. E daí a primeira coisa que a gente vai fazer é entender quais são os grupos de planta, como que eles surgiram e por que eles têm as características que eles têm. Porque é uma coisa muito louca. É você ficar decorando um por um. É impossível. Na boa. Você não gosta de planta simples decorar, não. Então você tem que entender uma lógica por que as plantas têm as características que elas têm. E isso tudo tem a ver com a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Se você voltar milhões de anos, não tinha planta ainda. Existiam as algas e as algas originaram as plantas. Aliás, não tinha vida nenhuma no ambiente terrestre. E a conquista inicial foi feita pela planta. E mudou o mundo. Se você está aqui hoje, dê gratas às plantas terem chegado no ambiente terrestre. Elas mudaram o mundo a favor de nós humanos, inclusive. Dependemos delas também. Os grupos de plantas são as briófitas. Aí só imagina quem é cada uma que já vai ajudar. Uma briófita é um musgo, por exemplo. Você já viu um musgo, não já? Você às vezes cresce no cantinho do muro, cresce no tronco das árvores. Ela é verde, bem pequenininha. Lembra um veludo, um tapete. Pteridófita, quem por acaso tem avó ainda, vai na casa da sua avó que você vai achar uma pteridófita. É bem provável que na casa da sua avó tenha uma pteridófita. É ou não é, Polis? Você já viu esse negócio? Já reparou? É cara de vó, né? É cara de vó, né? É bom demais. É mesmo. O que você acha, James? Pô, na hora que você falou aí, realmente é a cara da avó. Uma hora que você falou assim, quem tem avó? Eu falei assim, não, será que minha avó é pteridófita? Mas vai ser um balão. E voltou a moda, voltou. Agora dá um tal de... Eu adoro. É? Então, é mais fácil. Isso aqui já faz mais parte da sua vida. Agora, você que mora no Brasil, as diminuaspermas fazem menos parte da sua vida. Mas a gente sempre tem um contato ou outro com elas. São os pinheiros, por exemplo. Aqui no Brasil tem a araucária, que é maravilhosa. As maiores árvores do mundo são as sequoias gigantes, que são gimnospermas. Gimnospermas, então. Gimnosperma, então, os pinheiros. Só pra você ter uma noção de quem são. E angiosperma é o que mais tem por aí. Você vai sair na rua e se tiver janela na sua casa agora, põe a cara na janela e tem uma árvore. Essa árvore é uma angiosperma. Então, esses são os grupos de plano que a gente vai ver. Uma coisa importante a gente perceber é que na evolução, quando aparece uma coisa muito interessante aqui nesses grupos, esse caractere, ele é derivado, ele passa pra frente. Então, eu coloquei números aqui. Número 1, 2, o número 3 e o número 4. E a gente vai vendo o que foi surgindo ao longo da evolução. E depois que aparece, tende, então, a permanecer. O primeiro grupo é das briófitas, é o grupo mais simples de todos. As briófitas são bem pequenininhas, diminutas. Elas não possuem vasocondutor de seiva, o que elas têm em comum com todas as plantas. Então, o número 1, embrião protegido. Tanto que as plantas são chamadas de embriófitas. Elas têm um embriãozinho protegido. Todas elas têm isso. As briófitas aqui são bem pequenas, então. Elas não têm raiz, elas têm um risoide. Elas não têm um caos, elas têm um cauloide. E elas não têm folhas, elas têm um filoide. Quem é aluno do IBTP sabe que a gente gosta muito, muito de prefixos e sufixos. Porque, aprendendo uma vez, você usa mil vezes. Então, já pode anotar aí. Oide. Oide aparece com. Toda vez que tiver, então, o sufixo oide aparece com. Ah, uma bactéria não tem núcleo. A bactéria tem nucleoide. Parece com núcleo, onde você encontra material genético. Sacaram a lógica do negócio? Então, aqui, quando eu falo filoide, parece como folha. Risoide parece como a raiz. Cauloide parece com o caulo, mas não é. Mas é bem parecido, é bem pequenininho. Essa parte verde aqui, a gente vai chamar de gametófito. Toda planta tem um gametófito. Fito é planta, gameta. Planta, gameta. E essa parte aqui de preto, aqui em cima, é um esporófito. Planta esporo. Que faz o esporo como uma estrutura muito importante para as plantas. Para dispersar as plantas. Quando a gente pensa, por exemplo, no gametófito da briófita, vai ser a fase duradoura. O esporófito vai ser uma fase temporária. Um único grupo, aí fica vale a pena gravar, que tem o gametófito como fase duradoura, é o grupo das briófitas. Lembrando que o gametófito, ele é haploide. Ele é N, sempre vai ser assim. O esporófito sempre vai ser 2N, sempre vai ser diploide. Então a gente começa bem com esse primeiro grupo. Partindo para o próximo grupo, a gente vai ter algumas novas características. Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui. Espera aí que eu vou sair da câmera aqui para dar uma pequena ajeitada. E James não pode aparecer. Print. Dá o print aí. E olha o que o James fez com esse quadro. Ficou maravilhoso. Nem parece que é um quadro. Parece, gente. Depois vocês falam aí, quem está em casa. Não parece, não parece. Ele fica branquinho, branquinho, branquinho. Parece que não tem nada assim. O mapa mental, o escândalo. Vamos partir agora das briófitas para as pteridófitas. Vai aparecer o número 2. Agora vai ficar fácil você acompanhar aqui. O que é o 2? Cutícula, impermeabilizante, estômato, vasocondutores. São as três características que vão aparecer. Para conquistar um ambiente terrestre, é importante não ressecar com facilidade. As briófitas, por exemplo, é muito comum você encontrá-las onde? Em um ambiente muito úmido. Porque o que elas têm nesse filóide é no máximo uma peliculazinha protetora para evitar a perda de água. É muito pouco, ela resseca muito rápido. Ela hidrata rápido. E também resseca rápido. Já as pteridófitas, elas vão ter uma cutícula impermeabilizante. Então nas suas folhas, agora já é folha, você tem uma cutícula que é feita de cera. Cera que é uma estrutura hidrofóbica, tem medo da água. Então não sai água delas. Elas conservam água dentro. Isso preserva elas demais. Mas a partir do momento que elas tiveram essa estrutura que deixaram elas impermeáveis, elas também tiveram que ter uma estrutura para trocar. Porque planta precisa de gás, né? Planta precisa, por exemplo, de CO2. E é muito importante que você consiga responder isso aqui, ó. Para que uma planta quer CO2, né? É importante você sacar isso. A planta quer CO2 para fazer fotossíntese. E a planta precisa de O2 também. E ela precisa de O2 para fazer qual processo? Respiração. Então a planta respira, a planta faz fotossíntese. E para trocar, então, a estrutura é chamada estômato. E outra coisa incrível que aconteceu, para conectar a parte de baixo com a parte de cima, e agora sim poder, inclusive, ter um porte maior, existem os vasos condutores. Esses vasos condutores levam seiva para as folhas, levam seiva para a raiz, e vão manter essa planta. Então, a partir da pteridófita, existem também vasos condutores de seiva. Podemos falar, então, que as briófitas são avasculares, e as pteridófitas são vasculares. É uma coisa importante que a gente pode tirar aqui. E aí, doutor Ângelo, posso dar um agregado? Então, às vezes a gente vai, ô, turma, porque a dinâmica, quem não saca, a dinâmica é essa, viu? Vai eu e a Ângelo o tempo inteiro. E aí, eu vou aproveitar e te chamar a atenção. Se tiver uma estrutura dentro da botânica, você tem a obrigação de decorar, que em qualquer momento que um professor, qualquer momento, citar essa palavra, você acenda lá no aparelho do juiz, porque ele está falando de algo muito provável de aparecer, é a tal da palavra estômato. Tem uma estrutura que a prova ama, estômato. Então, eu queria aproveitar, abrir um parênteses e falar um pouco sobre ele. Vem aqui comigo. Gente, vocês estão anotando, não estão? Deixa eu só contar uma coisa muito séria pra vocês. O ato de anotar, ele não é nem importante por causa do registro propriamente dito. Tanto é que você pode pegar isso, quiser jogar fora, depois você já... O ato de anotar, ele é importante pra manutenção do foco. Você muda a postura de um menino passivo que está assistindo Netflix pra aquele que está avisando pro cérebro. Cara, cérebro, é faca na caveira, meu querido, você precisa saber. Então, estou eu aqui, ó, falando do estômato. Agora me acompanha. Quando eu falo do estômato, eu estou falando de estruturas que estão principalmente em qual órgão vegetal? Na folha? Ok? Quase sempre na superfície abaxial, na parte de baixo. Esse estômato, ele pode estar fechado e ele pode estar aberto. Sim, turma? Meninos, o que o Ângelo acabou de falar? Que o estômato, ele não tem um objetivo apenas de fixar carbono. Ele tem um objetivo de troca gasosa. Foi dito que é CO2 e oxigênio. Agora é óbvio que as provas são apaixonadas mesmo com a entrada de CO2. Tudo bem, pode entrar e pode sair, mas que as provas adoram falar da entrada de CO2. E por que as provas adoram falar da entrada de CO2? Ah, porque aqui há uma necessidade para você fazer a fotossíntese. Posso te dar uma dica? Segura na cadeira para não cair para trás. Turma, existem verbos diretamente relacionados a essa entrada de CO2 pelo estômato. E estes verbos decora agora. A prova não está falando mais a palavra fotossíntese. Porque está tão batido, tão batido, usa de conceitos que abordam. Então presta atenção. Considerando um fenômeno que drena carbono. Ah, drenar é fotossíntese. Drenar. Ô turma, que absorve carbono. Absorver. Ô turma, o Enem já usou o termo, dessa vez eu fiquei chocada, você lembra disso? Sequestro de... Você adora? Eu acho tão bizarro, parou, parou, sequestra, sequestra. Sequestro de carbono. Eu adoro. Não, você está lendo, gente, está falando assim, considerando o processo de sequestro de carbono, atividade que fomenta o sequestro de carbono e fomenta a fotossíntese. Lê de novo com o nome fotossíntese. Sequestro de carbono, sequestrar, né, fixar, fixação de carbono cai muito. Fixar, claro, né, reter, absorver, qualquer coisa que retira o carbono. Tá aqui, ó. Ô turma, que envolve a fotossíntese. Agora, turma, além da troca gasosa, que pode entrar CO2, açaí, oxigênio e vice-versa, mas qual que é o outro evento, lembrando que a gente está sempre destacando o top do top. Qual que é o outro evento que acontece? Opa, água. Água no estado gasoso, água no estado líquido, água no estado gasoso. Tem nome? Tem. Com o nome? Evapotranspiração. Opa, opa, que agora eu falei da evapotranspiração. Pode falar só transpiração? Pode. Transpiração. Até melhor, né? É. Transpiração. Então, vou fechar uma questão clássica da prova. Vem comigo, turma. Se a planta precisa de CO2 para fazer fotossíntese, e fotossíntese depende da luz, o ideal é que ela abra o estômago de dia. Verdade ou mentira? Verdade. Eu espero o meu estômago aberto de dia. E é isso que acontece para a maioria das vezes. Para que drene carbono de dia e faça fotossíntese de dia. Mas qualquer hora do dia? Qualquer hora do dia é uma boa hora. Pode deixar o estômago aberto. E aí morrer desidratada? Faz sentido de jeito nenhum. Então, atenção, turma. Abre-se o estômago de dia, mas nas horas muito quente, tende a estar fechado. Sim ou não? Qual é a hora mais quente do dia? Muitas pessoas vão dizer meio-dia. É a hora de maior luminosidade. É mais quente em torno de duas horas da tarde. Ali, até numa floresta amazônica, uma mata atlântica, que é floresta pluvial, é floresta ombrófila, que chove demais e o estômago está fechado. Duas horas da tarde, mas o estômago está fechado. Agora, se eu estiver pensando em um bioma mais seco, tipo um cerrado, aí a gente deixa fechado para um intervalo de tempo maior. Enei, já cobrou isso? Pô! Teve uma vez, cara, que foi divertido e tenso ao mesmo tempo, né? Porque eu estava fazendo estágio na fisiologia vegetal, laboratório de fisiologia vegetal. E daí me chamaram para ir para a Serra do Cipó, fazer um experimento. Eu falei, claro que eu vou, né? O que era o experimento? Medir a abertura de estômago. Aí eu não sabia o que tinha que fazer. Conclusão, o que eu tive que fazer? De seis horas da manhã às seis horas da tarde, de quinze em quinze minutos, eu colocava um aparelhinho chamado Minipan na folha e ele media a abertura do estômago. Como é que ele chama? Minipan. Nunca ouvi falar disso. E sabe qual foi a conclusão? O que a Paula acabou de falar. O óbvio. Que tipo assim, de dia, de manhã cedinho, estava mais aberto, tardezinha mais aberto e de próximo de meio dia, algumas horas antes e algumas horas depois, ele estava mais fechado. Estava quente e seco pra caramba, né? Aí conservou a água. Olha que... Eu cheguei com a nuca vermelha, ficou o dia inteiro no sol, velho. É, imagina, ainda mais você. Você é Kutz Alva, né? Olha aqui. Ô, James, mostra a minha paginazinha aqui bonitinha. Rapidão. Qual página, Paula? É a minha folha. Minha folha, minha folhezinha aqui. Um exercício bem bonitinho e eu volto pro Ângelo daqui a pouco. Olha só. Ô, turma, imagina somente o zero e o um. Onde zero? Eu tô usando isso porque isso é de prova do Enem. Zero é fechado, estômato fechado, tá bom? E um é estômato aberto, pode ser? Existe a possibilidade do parcialmente aberto? Existe, mas eu não tô dando moral pra isso, não. Aí eu viro pra você e falo assim, ó. Ah, que o estômato tá fechado às zero horas, às três horas da madrugada tá fechado. Aí às seis horas da manhã, beleza. Ele abriu, tá aqui. Meio dia, ele abriu. Aí duas horas da tarde, fechou. Dezoito horas, ele tá aberto. Inventando isso aqui agora e aqui tá fechado. Beleza. Agora, compara com uma outra planta. Então, tem a planta X e a planta Y, de biomas diferentes, de ecossistema diferente. Dá uma olhada aqui, ó. A planta Y tá fechado, tá fechado. Agora, olha que interessante. Ela abriu aqui às seis horas, mas fechou. Meio dia tá fechado. Aqui, tá fechado. Depois eu vou colocar aqui. Na final das contas, eu marquei uma diferença, basicamente. Valeu. Qual que é a diferença? Olha, tá aqui, principalmente. A diferença tá aqui. Que ecossistema é esse que até o meio dia tá aberto, entendeu? E esse aqui não. Meio dia ficou com medo. É melhor fechar. Então, você já entendeu. O X é uma planta de um ambiente que chove mais, né? Que não tá tão preocupada em perder água. Mas o Y já deu uma preocupadinha a mais. Então, se eu pedisse pra você determinar qual que é mata atlântica, qual que é cerrado, vocês conseguiriam acertar? Doido, hein? Legal, né? Porque aí você mistura um bioma com estômato. E olha que chique, turma. Então, você concorda que mata atlântica chove muito? Floresta amazônica chove muito? Tá pouco preocupada. Combina aqui, ó. Floresta, vou colocar assim, ó. Pode falar bonito, turma. Floresta, pluvial, ombrófila. Ombrófila é diferente de umbrófila, hein? Ombrófila. Ombrófila, que chove muito. Ô, turma, e aqui pode colocar um cerradinho? Professor, eu poderia pensar na catiga? Melhor não. Porque a catiga é tão maluca, tão maluca, que vai deixar pra abrir o estômago até de noite. É. Ah, mas tem fotossíntese de noite? Claro que não. Mas isso é assunto pra nossa aula de metabolismo. Pode ser? Toma. E por que que somente na briófita que surgiu mesmo o estômago? Volta pra esse tema aí e continua daí, Angela. Então, olha que coisa maluca, assim. Vocês viram que é útil pra caramba ter estômago. A briófita, assim, até que tem alguma briófita que tem estômago. A clássica briófita, os músculos não tem. E aí, quando a gente chega aqui na epiteridófita, apareceu o estômago pra fazer troca casosa. E eu passei pra cá, o que a Paula falou. Transpiração. Perfeito. Então, ela também perde água. E por isso que, às vezes, ela mantém fechada, às vezes mantém aberta, aumentou a capacidade depois da maior complexidade. Então, a gente percebeu que a capiteridófita, nela vai ter a cutícula, então, e a cutícula evitou a perda de água, apareceu o estômago pra fazer troca casosa, afinal de contas, tá impermeável agora. Percebemos também que ela tem vasocondutor que vai gerar uma possibilidade dela ter um maior porte, porque ela aumenta a eficiência da condução da seiva. Ter um maior porte pode ser bom. Imagina numa competição por luz, quem é menor tende a perder, quem é maior tende a ganhar. Então, a gente já vai adunicando também um pouquinho com a evolução, um pouquinho com a ecologia. Então, essa é a capiteridófita. E depois da capiteridófita, a gente passa pra quem tem esperma. Esperma é semente. A gíminosperma tem semente, tem esperma. A angiosperma tem semente, tem esperma. E gímino é nua. Semente nua. Se a semente é nua, porque ela não tem fruto. E quando eu penso numa angiosperma, anjo é vaso. E se tem, por acaso, um vaso, o vasinho é um fruto. Então, esse nome já ajuda muito. O cara põe assim na prova. Gíminosperma tem semente. Certo. Esperma. Gíminosperma tem fruto. Errado. Pois a semente é uma semente o quê? Nua. E o que aparece de interessante na gíminosperma, eu coloquei aqui, ó, o número 3. O número 3 vai ter a ideia da semente, então. Mas tem uma coisa que é muito massa. O pólen e o tubo polínico. Uma das coisas que mais tem chance de aparecer na prova do Enem é essa palavra aqui, ó. Tubo polínico. Exatamente por quê? Porque a gente está trabalhando com a evolução das plantas e pensando na conquista do ambiente terrestre pelas plantas. E o tubo polínico, ele gera a independência da água para a fecundação. Quando eu penso, por exemplo, no abriófito, na pteridófita, a única maneira de fecundar é o gameta masculino, que chama anterozoide, nadar até o gameta feminino, que chama osfera. Aqui também, na pteridófita, o gameta masculino, que chama anterozoide, tem que nadar até o gameta feminino, que chama osfera. A partir do momento que tem um tubo polínico, e esse tubo polínico vai crescer a partir do pólen, o gameta masculino desloca dentro do pólen e não precisa mais nadar. Isso quer dizer, então, que as gimnospermas e as angiospermas não dependem da água para a fecundação. E que o grupo de plantas, anota essa frase, que ela é muito importante, que conquistou de forma definitiva o ambiente terrestre, foi o grupo das gimnospermas. Nas gimnospermas apareceu o pólen, então, e tem que ter uma estrutura que produz muito pólen. Quem produz muito pólen é o estróbilo. Estróbilo tem outros nomes também, a gente pode chamar de cone. Quem mais já ouviu falar que chama de estróbilo? Cone? Pinha, eu vejo, mas eu tenho medo desse nome, pinha. Às vezes confunde com a capinha da angiosperma, né? É, mas não tem pinheiro, né? Acho que é um nome. É, o povo gosta de falar pinha, né? Fala pinha. Então, pinha pode aparecer, então tá aqui a pinha, pode ser o estróbilo. E tem o masculino e tem o feminino. O objetivo é produzir o pólen masculino e ele tem que deslocar até o feminino esse pólen. Um processo que chama polinização. E o produto da polinização, nesse caso, é a semente. Uma curiosidade é que, olhando pro estróbilo assim, ele não quer se destacar muito, né? Você imaginar que uma árvore tem lá o tronco dela, o tronco é marrom, tem as folhas verdes e tal. Destacar seria ser coloridão, ser cheiroso. Ele não. Ele é da cor do tronco, ele é marrom. E além dele ser marrom, ele não tem cheiro de nada. Cheiro de madeira. Então, não chama atenção. Então, na realidade, aqui, vem um destaque importante. Como que o pólen sai do estróbilo masculino e vai até o estróbilo feminino? A polinização é feita pelo vento. Isso tem um nome. Então, nós vamos até anotar esse nomezinho aqui, que eu acho que vale a pena. A polinização pelo vento, a gente vai chamar de anemofilia. Anemofilia, anemoevento. Filia, afim. Anemofilia, então, afim do vento. Quer comentar alguma coisa aqui, pô? Ou, na verdade, meu único comentário foi uma, assim, que eu vi. E Daniel, que fez a graça toda. Você sabe do que eu vou falar, né? Já vi esse vídeo. É muito legal. Muito doido. Não, e aí a gente reproduziu ele, ó, viu, num hotel fazendo, tinha um pinheiro. Porque os meninos falam assim, mas eu nunca vi grão de pólen saindo desse cone, dessa pinha, desse estróbilo. Você nunca viu, meu querido? É porque provavelmente você só se depara com os estróbilos femininos, que são os gordinhos, né? Os estróbilos femininos são muito mais fofos do que os masculinos. São os femininos que a gente coloca na árvore de Natal, que bota purpurina e coloca na árvore de Natal. Os masculinos, eles são cumpridos demais, assim, muito indecentes e não combinam com o espírito natalino. Porque eles têm uma anatomia muito comprida, muito estranha. E são nós masculinos que aparece grão de pólen, porque grão de pólen é coisa masculina. E aí, existe o pinheiro e existe a pinheira, entendeu? E no pinheiro masculino é que você vai ver os estróbilos masculinos. Então, assim, se um dia você se deparar com essas pinhas aí, esses estróbilos mais compridinhos, dá um peteleco. Dá um peteleco, eu duvido que você vai falar que você nunca viu grão de pólen saindo daí. E saia muito. Então, tem alguns vídeos no YouTube, inclusive, e tem um vídeo que o Daniel mesmo gravou. Não sei se ele tá... Acho que tá no Instagram do Daniel. Será que tá no Instagram? Podia dar até uma repostada e marcar aqui pra vocês... Na hora que ele faz isso aqui, ele dá uma pulada na árvore. É assim, uma nuvem. Tem um vídeo no YouTube, inclusive, que mostra o pinheiro caindo. Na hora que o pinheiro cai, cara, sobe uma fumaça. Você imagina se alguém tem alergia à pólen, aquele momento de choque anafilático. É uma loucura. Então, é só esse o destaque. E por que que tem que ter tanto grão de pólen assim? E aí, relaciona com o que o Ângelo acabou de falar. Se esse tal estróbilo, esse tal órgão reprodutor é tão sem graça, tão xoxos, tão sem atrativos, só sobrou o recurso vento pra levar o grão de pólen do estróbilo masculino pro feminino. Então, que sejam muitos grãos de pólen pra que o vento consiga fazer a polinização. Fez sentido? Massa demais. Doido, né? E aí a gente pensa que cada um investe naquilo que vai dar certo. Então, como ele não investiu no estróbilo colorido, cheiroso, não investiu em comida, não atrai o polinizador, é o vento que poliniza, ele faz muito pólen. Isso. Eu tenho um amigo que estava morando, não estou lembrando qual é o país, cara. Eu sei que tem muita giminosperma. Ele chegou lá, meio inocente, não sabia como é que era, e de repente ele começou a perceber que a família dele inteira estava doente. Estava todo mundo doente. E foi logo na época que começou a Covid, ele falou, ah, estou com Covid, aquela coisa toda. E depois que foram perceber, era o tanto de pólen que estava no ar, que estava dando alergia neles. Ele falou que suja a casa como se fosse poeira, de tanto pólen que elas produzem. Então é massa demais pensar nessa grande estratégia aí, muito pólen. E só uma brincadeira aqui, tem dois estróbilos aqui, um em cima e um embaixo. A porta falou que pode ter planta masculina, pode ter planta feminina. Essa aqui eu coloquei uma planta que tem estróbilo masculino e feminino. O que você acha que daria mais certo? Colocar o estróbilo masculino em cima ou colocar o estróbilo masculino embaixo? Como vai ser masculino, vai ser feminino. Deixa eu dar uma parte. Eu sinto que isso que você está falando está na prova. Eu não sei porquê, velho. Na hora que você começou a falar, porque eu vi no carro falando assim, eu quero falar isso, eu quero falar isso, eu quero falar... Na hora que você começou a falar assim, nossa, ele pegou. Ele pegou a minha mensagem. Cara, escuta isso que o Anderson está falando, gente. É a cara da prova do Enem. Escolhe pra mim. Então eu vou ter que colocar a história melhor. Imagina assim, se o estróbilo masculino for em cima, o que vai acontecer? O pólen vai sair dele e vai atingir o feminino que tem embaixo. Você acha que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que vocês acham? Aí pensando aí pra mim, o que vocês acham? Vou dar o spoiler de uma vez, né? Vou contar a história. Na realidade, ter uma polinização na mesma planta não é o ideal. O ideal é que esse pólen saia voando e vá polinizar uma outra planta, porque isso aumenta a diversidade genética. E lembre-se, a seleção natural atua na diversidade genética. Quanto maior a diversidade genética, maior o espectro de atuação da seleção natural. Então é muito importante que as plantas sejam diferentes. Não é à toa que não existe ninguém igual a você. E as plantas também não existem ninguém igual a elas iguais, a não ser que sejam clones. Então é muito importante você perceber que a melhor estratégia vai ser colocar o macho, o masculino, embaixo e o feminino, ele vai ficar em cima. Por que mesmo, então? Pra você evitar que exista a polinização em uma mesma planta. Que esse pólen dessa planta polinizem um outro pinheiro. Isso que é o ideal. Então isso é bacana demais. E pra poder melhorar a capacidade de deslocar, os pólens, eles são assim, vou desenhar aqui, ó. Eles são alados. Alados que tem como se fossem asas. Aí deslocam pra caramba, vão longe. Então essa é a estratégia aí das gimnospermas. Então a gente foi percebendo que a coisa foi mudando. A gente basicamente foi aumentando a complexidade. Então aqui a gente não tinha quase nada. Quando chegou na pteridófita já tinha aqui o estômago, já tinha um vasocondutor. De repente apareceu aqui a semente. A semente da gimnosperma a gente chama de pinhão. Não sei se alguém já comeu pinhão. Já comeu pinhão? Demais. Já comeu já, James? Pinhão, ele... Ô, James, e é característico o povo comer e achar que é fruto. E cai muito na prova. Ah, o fruto, o pinhão, não é pinhão. O pinhão não é fruto, hein, gente? O pinhão é semente. Ele é tipo... O gosto dele é batata doce, assim. Sei lá, Chocon. Você não gosta, não? Não. Você tem que cozinhar, tirar aquela pele marrom. Tem alguém do Paraná aí? Não, do Sul. No Sul que tem muito, né, gente? Será que tem, gente? Será que tem, gente? Eu queria esse povo manifestar. Eu acho que o que me frustrava é porque aqui em Minas é difícil de conseguir. Aí minha mãe, quando ela conseguia, ela fazia aquela propaganda. Hoje eu vou fazer o pinhão. Eu ficava a tarde inteira esperando, hein? Pinhão, pinhão, pinhão. Na hora que eu comia, eu falava, ah, que é isso, velho? É, ah, eu acho gostoso. Agora, o pinhole também. A galera aqui tem a Maria, Juliana, Gabriela, Maria, Milena. Tem uns festivais de coisa de pinhão. Fala aí, gente, umas receitas com pinhão que você faz. Você faz doce com pinhão? Eu sei com pinhole. Pinhole é tipo um pinhão pequenininho, você já viu? Porque, na verdade, o molho pesto de verdade é com pinhole. Só que você vai comprar, você vai tentar comprar pra você ver. Você chega no supermercado pra comprar pinhole com um pacotinho desse tamanhozinho, esses 80 reais, você vai gastar 10 pra fazer o negócio e desiste. Aí você usa castanha do Pará. Ah, tá ótimo. É delícia também. O que é isso? A galera falando aqui que impede pinhão em casa, que come pinhão com sal, olha só que legal. É assim que eu comia, cozinhava na hora de pressão e comia com sal. É, também. É. Legal, agora, com o amor de Deus, hein, gente, isso não é fruto. Não é porque você tá comendo, é fruto. Aquilo é semente. Semente nua. Boa. Gimno, gimno é nua. Esperma é semente. E agora, pra finalizar essa comparação dos grupos aqui, que é bem tranquila, né? E assim, o que a gente mais espera que apareça no Enem é isso. Tá certo que a prova do ano passado foi uma prova típica. Os caras cobraram lá o CERN. Os caras falaram de CERN. Histologia vegetal. É claro que na nossa revisão a gente colocou. Tem uma aula lá. Histologia vegetal. E dinâmica, rapidona também. Mas assim, hoje a gente vai focar no que mais apareceu na história. Então não vai focar no que é atípico. Vamos focar naquilo que acontece. E aí, quando a gente chega na angiosperma, quais são as novidades? O que vai aparecer bem interessante do angiosperma? Primeiro, ao invés de ter um estróbilo, que não tem atrativos, vai ter uma flor com atrativos. Se você pensar assim, você imagina que você tá arrumando pra sair assim. Acho que você pode me ajudar nessa, Poli. Porque a gente, eu quando arrumo, assim, eu arrumo muito pouco, assim. No máximo, tomo um banho, né, ali e tal. Mas assim, você faz alguma coisa, assim, pra poder ficar mais bonita? O que você fez hoje pra vir pra cá? Ai, adorei o mais bonito. Você preparou bastante? Claro, claro. O que você fez? Conta aí pra gente. Não, eu fico arrasada com a velocidade que vocês arrumam. Deixa eu contar pra vocês. Se eu tirar todos os efeitos que eu coloquei nessa live aqui, gente. Ah, James, mentira. Eu compro uma base boa, de alta cobertura, aí ele me fala que é puro filtro. Até parece que ela fez aquele preenchimento labial. Como é que chama? Não, mas que tá diferenciado, tá mesmo, gente. Ele me colocou mais corado do que eu sou, que eu sou mais branca mesmo. Depois eu vou até nessa câmera, pra eles verem que eu sou bonito também. Eu fico bem nessa aqui, porque tudo estouradão. Só pra mim isso aqui, né? Se eu chegar ali, vocês vão ver. Pelo amor de Deus, aqui ó. Aqui tem base, aqui tem rume, aqui tem iluminador, aqui tem blush, aqui tem batom e gloss. Gente, olha esse glow, é de graça. Ah, e aí, o que é o safado? Você tomou banho e veio com a camisa e pronto. Ódio desse mundo patriarcal. Tomei banho de manhã. Não, mas ele cortou o cabelo, ele tá gatinho, né? Mas o que você fez? Você passou maquiagem? Sim, passou. Um perfume que você passou? Não. Passou perfume, não. Ah, não merecia também. Mas quando você vai sair assim, né? Vai encontrar com o Daniel, assim, você passa um perfume também. É, por quê? Por que você tá falando? Por que você quer chegar com isso? Porque eu tô falando o seguinte, que o estróbilo não é colorido, como se não tivesse uma maquiagem, não tem perfume, tem poucos atrativos. E se você pensa numa flor de angiosperma, é colorido, é como se fosse uma maquiagem. E é cheirosa. Atrai mais. Você, quando for sair e passar uma maquiagem, um perfuminho, você vai atrair mais. Então, é uma coisa legal da gente poder pensar. Concorda comigo? Sensacional. E aí, vai atrair o quê, né? Essa que é a minha questão. É, porque vai atrair o quê? Vai atrair só no lambo. É, porque também é fumo. Porque tem gente que é podre, né? Só no lambo. Dá trabalho demais. E aqui, não. Aqui vai atrair o que interessa. Porque, o que aconteceu? Tendo essa flor bonita, cheirosa, e olha que interessante, ela é bonita, ela é cheirosa, ela é colorida, e ela oferece alguma coisa. Ela oferece comida, mas não oferece comida suficiente para saciar. Oferece um pouquinho para dar vontade de voltar. Entenderam o segredo? É um segredo, entendeu? Ele, gente, Adarce, você é coach do amor. Eu estou deixando, você está mandando umas mensalmas direto. A gente não entrega tudo de uma vez só. Estou sentindo isso. Não oferece tudo. Vai uns pouquinhos, que aí vai voltar. Então, o que que rola aqui? Um polinizador, uma abelha, por exemplo, ela vai ser atraída pela cor, pelo cheiro, e vai ter comida, vai ter néctar. Ela vai comer, mas não vai ficar saciada. Então, ela vai procurar uma outra flor. Aproveitando essa transição de uma abelha, de uma flor para outra, o pólen, que é a mesma coisa que eu falei do pólen aqui, tem pólen aqui agora. Só que a estratégia de levar pólen de uma flor para outra mudou. O pólen agora gruda no polinizador. Pode ser uma abelha, pode ser um passarinho, por exemplo. E quando ele gruda, até o vento pode ser também, mas eu estou contando que tem estratégias a mais. E quando isso acontece, ele leva o pólen do estame, que é essa estrutura, abertura aqui, de uma flor, para o estigma, que é essa abertura aqui, de outra. E isso é a polinização das angiospermas. Então, tem uma estratégia incrível. Interessante a gente pensar numa coisa. O investimento que a Polio falou da gimnosperma é em número de grãos de pólen. E por que isso deu certo? Onde que isso deu certo no mundo? Pensa no mundo assim, vamos imaginar que a gente tem, por exemplo, deixa eu ver se tem um espacinho para desenhar esse aqui. Vamos imaginar, acho que aqui pega, não pega? Vamos imaginar que aqui é a terra. Se eu imagino que aqui eu tenho a terra, eu vou imaginar que aqui eu tenho lá em cima o polo, depois tem tundra, depois tem taiga. Taiga é a floresta das coníferas. É o lugar que mais vai ter gimnosperma. Por que a gimnosperma dominou, ganhou a competição ali das angiospermas? Quase não tem polinizador e tem muito vento. Então ela dominou. Agora, vem descendo e vai indo para a região mais tropical, cheio de polinizadores. Os insetos são diversos, tem muito inseto, por exemplo, e tem muito passarinho, isso é legal demais, né? Isso é sensacional. E aí, os meninos têm que entender o seguinte, gente, qual que é o top 1 do Enem? Indiscutível, unanimidade, menino que nem não estuda, inclusive sabe, ecologia. Você está entendendo o que a gente está fazendo? Então na hora que eu falei do estômago, eu não falei de matatrante, eu não falei de cerrado. Outra, mas na hora que eu estiver lá em metabolismo e energia, nós vamos falar de caatinga. Olha o que o anjo acabou de fazer. Ele pegou ali a divisão e ainda misturou com evolução. Ainda falou da seleção natural. Por que que numa região onde é que não tem polinizador, tem muito... Ué, é o mais adaptado, foi o selecionado, as gimnospermas. Olha isso, gente, não é qualquer aula. É uma aula focada naquilo que a gente acredita que vem no modo que a gente acha que vem. Então toda vez que a gente puder puxar para a ecologia, cara, acenda a lamparina porque nós estamos num momento que tem muita chance de vir. Ou toque demais. E porque agora é a hora de fazer isso. Porque o mais gostoso de estudar, não é você estudar as pteridófitas, as gimnospermas, é você conseguir misturar uma coisa com a outra porque é isso que é gostoso. Você conectar, você fala, no que legal, no que doido. É por isso. Então a gente vai aprendendo. E aí, outra coisa incrível que aconteceu, além de ter essa polinização agora por animais, e aí de forma geral seria uma zoofilia. mas aí eu posso pensar assim, ornitofilia por passarinho, eu posso pensar entomofilia por insetos, tem uma que eu adoro. E a galera tem um preconceito danado. Quiropterofilia. Quiropterofilia é uma polinização por morcegos. Os morcegos são muito interessantes. E pensando na conexão que a Poli falou, imagina o seguinte, o morcego, ele é muito importante hoje, mas muito importante mesmo. Imagina que tem um fragmento de mata aqui. Imagina que tem um fragmento de mata aqui. Imagina que tem uma cidade no meio. É muito interessante que o pólen das árvores desse fragmento chegue aqui nesse outro fragmento, porque isso também aumenta a diversidade genética. E olha que nem tem um corredor ecológico, tem uma cidade no meio. Quase ninguém atravessa de um fragmento para o outro. O morcego atravessa. Tem vários morcegos que conseguem vir de um fragmento para o outro e eles vão levar pólen de um para o outro e vão favorecer essa polinização cruzada em ambientes diferentes, aumentando a diversidade e mantendo as espécies. Tem um vídeo no nosso YouTube, depois vocês assistam, que é um vídeo de o vórtice da extinção, mostrando que se você abandonar um fragmento simplesmente, ele vai acabar. As espécies vão ser extintas. Por mais que ninguém destrua elas. Vocês vão entender lá porquê e lá também fala de corredor ecológico. que valeu muito a pena você pegar isso daí. E o massa pra caramba, então, depois da polinização que a gente comentou, essas várias formas, é que além disso, quando poliniza, vai acontecer isso aqui, ó. A pétala vai cair, o estame cai, parte da estrutura feminina cai e vai sobrar isso aqui, ó. Depois de fecundado, o óvulo e o ovário. O óvulo depois de fecundado, ele vai crescer e vai dar origem a uma semente. A Paula tem uma frase que é legal, né? Você fala do jeito legal. Como é que você fala, Paula? Óvulo, semente, ovário, fruto. Eu adoro isso. Como é? Óvulo, semente, é um mantra isso, cara. Fala pros me outros já pegaram. Gente, agora, fala em voz alta. Óvulo, semente, ovário, fruto. Óvulo, semente, ovário, fruto. Cara, não tem que vamos encerrar. Repetiu cinco vezes, acabou. Óvulo, semente, ovário, fruto. Pelo amor de Deus. E aí, cara, se você sabe que óvulo dá origem a semente, você sabe quem tem óvulo. Giminosperma e anjosperma, que são as duas com semente. Ovário, fruto. Se você sabe que o ovário vai formar o fruto, quem é o único que tem ovário? As anjosperma, porque são as únicas que tem. Então, fala só mais uma vez e corta pra mim. Óvulo, semente, ovário, fruto. Virou aqui, ó. Hello. É um evento especial. Tá cheio dos poderes, hein, meu? Semente, ovário, virou fruto, saca? É só. Mira, eu gostei disso demais. E vocês não sabem a importância do fruto nessa história. Porque assim, vamos pensar bem, cara. Você fazer uma planta fazer um fruto, ela gasta uma energia incrível. Porque você já comeu fruto alguma vez na sua vida, é doce. Tem glicose pra caramba, tem sacarose pra caramba. Isso é fruto da fotossíntese. Então, ela faz muito mais fotossíntese pra fazer o fruto do que se ela não tivesse fruto. Então, peraí, por que ela faz isso? Ela faz isso, exatamente, porque ela quer atrair um dispersor de semente. Então, toda vez que esse fruto aqui, por exemplo, ele tá aqui na planta, se ele, por acaso, se a planta teve azar e não apareceu um dispersor, e esse fruto cair debaixo da planta, mãe, você imagina, tem uma árvore e vai cair debaixo. Esse fruto vai ficar na sombra, e a semente vai ficar na sombra. E o pior, a plantinha nova vai começar a crescer na sombra. E por mais que ela consiga se desenvolver na sombra, que é muito difícil de acontecer, se ela desenvolver, ela vira uma competidora com a mãe dela. É um prejuízo danado. Então, é interessantíssimo pra uma planta que vai nascer e pra bem longe da sua mãe. Fora que, insetos são muito específicos. Os insetos que comem folhas de uma espécie não tendem a comer folhas de outra espécie. Conclusão, essa é uma árvore. Uma mudinha da mesma espécie dela tá crescendo aqui embaixo. Tem inseto que comem na planta mãe, ele destrói com a mudinha. Agora, se vai pra longe e cresce do lado de uma espécie diferente, os insetos que estão nela não comem essa mudinha. Legal. Então, por mais que ela nem esteja, por exemplo, no sol, ela tem condições de esperar por mais tempo. Uma possibilidade de ter um sol, um galho da árvore quebrar, uma árvore cair. Isso é muito importante. Então, a gente entendeu que a flor colorida, cheirosa, isso eu acho que é a parte mais importante. é pra atrair o polinizador. E quando eu penso, por exemplo, no fruto, ele serve pra quê? Pra atrair o dispersor da semente. E assim, o grupo de maior sucesso aqui na Terra, o grupo das angiospermas, se estabelece pela Terra. Escandaloso. E aqui, cara, faz garantindo que você realmente decorou. Pega a aula, agora, do Ângelo. Vamos colocar ela aqui no papel, mas não na forma de novidades evolutivas. Num mapa mental dentro do ciclo reprodutivo. Porque se existem duas coisas dentro da botânica, você tem que decorar. Eu tô uma... É a evolução da planta, quem veio apresentando essas novidades do jeito que o Ângelo mostrou, e a reprodução. Então, já pra pegar um pouco da reprodução, todas as plantas vêm comigo. Apresenta um ciclo famoso. O nosso é diplobionte. O que isso significa? Dizer eu sou diplóide, minha filha é diplóide, meu neto será diplóide, meu bisneto será diplóide. Tem algumas algas que são haplobiontes. Ela é haplóide, filho haplóide, o neto é haplóide, mas planta não. Se a planta é diplóide, o filho dela é haplóide, o neto diplóide, depois o bisneto haplóide, fazendo uma alternância de gerações. Ciclo haplodiplobionte. Dá aqui uma olhada aqui pra mim, por favor. Ô, turma, eu estou te dizendo que quando a planta vem, quando a planta se apresentar como um indivíduo haplóide, N é haplóide, este indivíduo só sabe reproduzir por meio de gametas. Por meio de gametas. Logo, recebe o nome de gametófito. Então, o que é um gametófito? É a versão da planta cujas células são haplóides. Tem apenas um único conjunto de cromossomos. Então, eu peguei uma plantinha, olhei no microscópio e vi que suas células são haplóides, eu vou chamá-la a partir de agora de gametófito. Agora, essa mesma plantinha que tiver um filho, o filho vai ser diplóide. Opa! Então, em alguns momentos, vão aparecer, olha aqui, olha aqui, indivíduo 2N, diplóide. Esse indivíduo que é diplóide só sabe reproduzir por meio de esporos. Ah, então faz sentido chamá-lo de? Vai falando você em voz alta, gente. Profetiza as palavras. Esporófito. Boa! Então, tá. Se o gametófito só reproduz por meio de gametas, eu vou colocar aqui agora ele produzindo os gametas. Olha o que vai virar isso. Uma mega revisão do que o Ângelo falou numa forma de um mapa mental dentro do ciclo reprodutivo. Eu duvido que você já assistiu alguma aula assim. Ou toma... Gametas. Gametas eu tô sabendo o seguinte, que ele pode ser feminino e masculino. Verdade ou mentira? Vou puxar uma seta pra cá. Gametas podem ser femininos ou masculinos. Gameta feminino de planta, qualquer que seja ela, nunca mudar. Gameta feminino é sempre a oosfera. Gameta feminino sempre a oosfera. Ótimo! Turma, enquanto que o gameta masculino, esse muda. Entre briófito e pteridófitas, quando comparado gimnosperma e agiosperma. Então, presta atenção no que tá acontecendo aqui agora, hein? Briófita e pteridófita. Entendeu o B e o P? Briófita e pteridófitas é diferente de gimnosperma e angiosperma. As bri-bri, representada pelos músicos. As pteris, representada pela samambaia. Sambambaia! Eu adoro falar essa palavra, sambambaia. Ôtoma, sambambaia é muito fofo. Se você falar cinco vezes sambambaia, nunca mais você consegue falar sambambaia. Então não fale. Você vai passar vergonha. Sambambaia é muito mais gostoso. Ôtoma, olha o nome... O que é seu, então, disso? Sambambaia. Diretor ia dar aula, falava sambambaia. Sambambaia. Não fale sambambaia. Eu falo sambambaia, que é muito mais fofo. Ôtoma, no final das contas, qual que é o nome do gameta masculino da briófita e da pteridófita? O nome é anterozoide. Acho que eu já ouviu falar, professora. Anterozoide, lembra o espermatozoide? Anterozoide? Lembra, não lembra? Ôtoma, ele é biflagelado. Então desenha ele aqui, com dois flagelos. Lembra o espermatozoide, só com dois rapinhos. Tá dando pra ver? Bonitinho? Ok. Ôtoma, faz uma sacada agora pra mim. Se o gameta masculino, ele é flagelado, pensa, traz lógica à aula. Ele vai nadando até a oasfera. E quem nada, nada na água. Então o que você acabou de concluir que é muito importante? Turma, eu acabei de concluir que briófita e pteridófita tem a fecundação dependente da água. Está no desenho. Sim ou não? Agora eu vou para as diminuasperminhas de osperma. E o gameta mudou. Olha o nome dele. Núcleo. Núcleo espermático. Ó, só um núcleo, professor, só um núcleo. Espermático. Ôtoma, se eu pedisse pra você desenhar um núcleo no seu caderno e agora, sabe o que provavelmente você faria? Você faria uma bolinha, porque todo núcleo que a gente quer desenhar, a gente desenha como uma bolinha. E aí, se é uma bolinha, essa bolinha, ela é imóvel? É, ela é imóvel. Assim como a gameta feminina, assim como a osfera, vou desenhar a osfera como uma bolinha também, uma bola maior. Olha aqui, olha aqui. E agora eu te pergunto como é que a fecundação acontece se os dois gametas são imóveis? Nasce uma necessidade obrigatória de um tubo que conecta um ao outro. Não dá pra eu virar pro gameta agora e falar, vai nadando, meu querido, ele não sabe nadando. Então, coloque um tubo conectando o masculino ao feminino. O Ângelo falou do tubo, eu quero o nome desse tubo. Essa é a questão. Que tubo é esse, gente? Que conecta o gameta masculino até o feminino? Tubo, tubo polínico. Olha eu desenhando o tubo polínico. Vem comigo. James, me acompanha. Olha aqui. Esse tubo é um canudinho, professora? É um canudinho. Turma, quem tem tubo polínico? Quem são as plantas sifonógama? Sifo de sifão, gama de gameta. Ou seja, que tem o tubo, que tem o sifão que conduz o gameta masculino até o feminino. Gimnosperma e as ospedas tá no desenho. Em um único desenho você tá vendo tudo, meu querido. Como é que chama esse tubo? Como é que chama esse tubo? Tubo polínico. Tubo polínico. Plantas com tubo polínico, que nome que você deu pra ela? Sifonógama polínico. Por que que Gimnosperma e as ospedas são sifonógamas? Porque tem um tubo polínico. Aqui. E aí, o gameta não vai mais nadando. O gameta não vai. Ele será conduzido. Quando você troca, joga pra mim, James, quando você troca o verbo nadar pelo verbo conduzir, me acompanha, você está dizendo você não precisa mais da água pra fecundação. Você ganhou uma das coisas mais importantes pra conquista do ecossistema terrestre. A fecundação se tornou independente da água. Posso te falar uma coisa? Todas as aulas do nosso curso de revisão tem o print do quadro. E antes do print do quadro ainda tem cinco questões sobre aquela aula. Então, antes de você assistir a aula, você vai olhar o print do quadro e tentar entender do que a aula está falando. E tentar resolver essas cinco perguntas. Gente, olha isso. E uma das perguntas... Eu já estou te adiantando. Uma das perguntas está lá assim, ó. O que ainda limita as pteridófitas a um ambiente úmido? Cara, o Ângelo acabou de falar que ela tem cutícula espessa, ela já não morre desidratada, ela tem os estômatos que abrem e fecham na hora certa. Elas já têm uma raiz verdadeira pra sugar a água do solo. Por que elas ainda estão presas num ambiente úmido? Você não vai ver sambambaia? Sambambaia! No deserto. Você não vai ver sambambaia? Ou toma na caatinga? Por que elas estão ainda presas num ambiente úmido? É sempre uma floresta umbrófila que bomba de sambambaia. Sabe por quê? Sabe por quê, Toma? Porque elas ainda têm a fecundação independente da água. Dependente da água. E por que elas têm a fecundação independente da água? Porque tá no grupo das plantas que não têm tubo polínico. Olha que sensacional isso! Parei? Não parei. Voltei pro meu papel. Me acompanha? Agora, efeito cascata. É uma das técnicas de melhor memorização. Quando um assunto te induz a outra, a outra, a outra. Você vai fazer um efeito cascata na sua cabeça. Cara, se a planta tem tubo polínico, nome polínico, refere-se a qual fato? Tubo polínico vem do quê? Polínico é um tubo que emerge do pólen. Opa! Só tem tubo polínico quem tem grão de pólen. Sim? Olha que raciocínio lindo pra você que achava que planta era difícil de decorar. Então, quais são as plantas que têm grão de pólen? Gimnosperminhas as pernas. Ótimo! Eu viro pra você e falo assim, aqui, vai ali no seu jardim e acha pra mim, coleta pra mim alguns grãos de pólen. Ô, Tuma, você vai caçar grão de pólen na raiz de uma planta? Não! Você vai procurar grão de pólen no caule da planta? Não, na folha da planta. Se você encontrar grão de pólen, você tende a encontrar aonde? Hã? Se você buscar grão de pólen, provavelmente você vai atrás desse grão de pólen onde? Qual o órgão vegetal? Na flor. Opa! E flor é um órgão reprodutor. Então, peraí, se tem grão de pólen, tem órgão reprodutor. Órgão reprodutor. Reprodutor. Gente, é uma revisão da aula do Ângelo na forma de mapa mental. Este órgão reprodutor me acompanha. Este órgão reprodutor nas gimnosperma é um, na angiosperma é outro. Nas gimnosperma, que nome que a gente deu? Estróbilo. Com ou sem atrativo? Sem atrativo. Estróbilo. Na anjo, aí você pode falar flor mesmo. Então, peraí, sem graça. Sem atrativo. E a flor? Não, a flor com atrativo. Ô turma, você sabe qual que é a conclusão disso. Qual que é a maior vantagem de uma flor com atrativo? Polinização variada. conta com a ajuda dos animais pra levar grão de pólen. Por quê? Porque tem um cheiro, tem nécta, né? O turma tem, tem cor vistosa e o estróbilo marrom sem graça, xoxo, muito sem graça. Olha isso, cara! Olha isso! Agora, continua. O gameta fecundou. Continua aqui pra mim. Os gametas fecundar. Vou continuar aqui assim, tuc, na hora que o gameta fecunda, opa, apareceu um negócio legal. fusão de gameta, zigoto. Zigoto que é diploide, sim ou não? Porque é N mais N, todo gameta é haploide, juntou 2N. Aqui, formou o zigoto. O zigoto, que já é um primeiro estágio embrionário, cresce mais um pouquinho. Forma um embrião um pouco maior. Aqui, embrião. Então, o embrião também é um embrião um pouco maior, continua sendo diploide, até virar um indivíduo adulto, que eu estou chamando de esporófito. O que eu gostaria de chamar a atenção para você? Agora, que este embrião, embrião, atenção, embrião, nas, de novo, gímino e anjo, apenas nas, gímino e anjo, estão dentro de uma estrutura chamada semente. Olha, entendi. Essa semente, com o embrião aqui dentro, tem um tecido, caiu ano passado esse tecido, endosperma, endosperma, cheio de nutrientes para nutrir o bebê, cheio de alimento, função, então, da semente. Posso falar? Foca em mim agora, James. Foca agora, que agora, agora, quem não deu a curtida, vai dar a curtida agora. A semente permite ao embrião, alimento e também proteção. Ah, que tipo é esse? Saiu em casa. A semente permite ao embrião, alimento e também proteção. Agora gostei, agora sim. Muito fofo, gente. Então, semente e proteção. Boa. Ô, turma, apareceu agora um indivíduo grandão? Sim. Ele reproduz como mesmo? Por meio de? Esporos, não é isso? Vamos anotar? Para fechar o ciclo? Esporos são sempre haploides. Posso ditar uma regra? Gameta haploide, esporo haploide, então tá. Gameta e esporo é sempre haploide. Gameta e esporo é sempre haploide. Gameta e esporo é sempre haploide. Ou, você sabe que, indivíduo N, vou até fazer vermelho, indivíduo N, produz o gameta N mitose, coloca mitose, é de equacional. Ô, turma, indivíduo 2N, produziu esporos N meiose, toda meiose de planta é uma meiose espórica, para decorar agora. Toda meiose de planta é uma meiose espórica. Toda meiose de planta é uma meiose espórica. Esporos caiu em ambiente favorável, desenvolvimento aqui em um novo gametófito. Por exemplo, que ciclo é esse, gente? Ciclo haplodiplomionte. Que lindo demais. Vou adotar o título aqui. E eu vou chamar a atenção, que agora eu vou jogar para doutora Ângelo, aplodiplo. Vocês gostaram? Aproveita e dá o print aí. Gostou? Dá um feedback aí. A gente ama elogio, pode elogiar, fica à vontade. O pessoal está curtinho demais a aula, olha, vários elogios estão chegando aqui, e falaram, acabaram de falar do seu mapa mental aí, que está surreal. Que esquema, adorei. Ficou bom. Aqui, vou falar um negócio, turma, disso tudo aqui, em termos de reprodução, foca mesmo na aula, mas aí tem que ser a aula aprofundada, das elogiospermas, com requinte de detalhe. E aí, cara, não posso mentir para você, o Enem está cobrando, inclusive, a nomenclatura da anatomia da flor. Então, aqui, não fica muito, não agarra muito na aula da reprodução de gímino, não. Vai aqui na flor, e por isso, a gente vai pegar pesado nela aí agora. Vai lá, brilha. Então, o primeiro foco, que é a ideia da, depois, organização, combinação, por exemplo, que funciona, e, espera que o profundo, não é livre, né? Está sem som? Será que é bater, né? Sim, não é? Oi, será que eu pausei? Quer ver? Aperta, não está me segura. Não, não é bom, não é. Vê se foi. Aqui, joga na minha folha rapidinho, só para aproveitar a oportunidade, e falar um negocinho com os meninos, então. Pode jogar enquanto está. É, enquanto você está, na hora que estiver pronto. Eu desenho a foto, e fazer uma divisão nesse sentido, assim, ó, ó, olha só. E, essa fase aqui, é uma fase sexuada. Por quê? Fecundação, é uma reprodução sexuada. Dispersão de esporos, reproduzir por dispersão de esporos, é assexuado. Mostrando que a alternância de gerações, é uma alternância de gerações, com base em dois critérios, tanto na ploidia, né, então a mãe é aploide, o filho é diploide, depois volta a ser aploide, quanto na forma reprodutiva sexuada, versus assexuados. E aí, meu querido, quer bater o print? Bate aí agora. E aí, é um bom momento, aproveita. Foi? A gente pode, então, inclusive, pegar o desenho de uma flor aqui agora. O que você acha do desenho dessa flor aqui agora? Ó, ó, vê, vê, vê. Ô, turma, vê se tá todo mundo comigo aqui agora. Eu tenho, nesse momento, vou fazer aqui, tá? Ó, ó, pedúnculo, receptáculo. Muito valor pra prova? Não. Muito valor? Não. Mas podem virar pisseu dos frutos, tá? Não são frutos verdadeiros, mas podem virar pisseu dos frutos. Agora, eu tenho um momento muito bom, que é esse cara aqui, ó. Esse cara, você precisa dominar o nome dele, ó. Ó, faz ele aqui pra mim. Agora. Ô, turma, quem que é esse moço aqui agora? Nossa, o meu ficou tão desproporcional, eu tô arrasada, ó. Tá bom, eu fingi que esse é o sombreado. Se o Daniel tivesse aqui, ele tava fazendo pontilhismo. Aff. Aqui, ó, ó, pronto, o meu saiu torto, eu fiz que o sombreado, eu gostei. Eu inventei aqui agora. Ficou doido. Ficou ótimo, né? Não ficou não, você tá sendo sincero. Agora eu vou até fazer um sombreado. na verdade, você não está sendo sincero. Eu tô vendo daqui, ficou bonito. Ficou bonito? Olha lá, fiz a sombreada até embaixo agora. De longe, de longe tá parecendo que... Ah, James, eu não quero sua opinião. De perto parece que tá de longe, mas de longe parece realmente que tá de longe. Tem, ó, também essa é a parte feminina. E capricha aí, viu, Poliana, tem mais de 500 pessoas assistindo a gente nesse momento. Olhando o meu talento artístico, então, tá, eu tô até... Ai, gente, tô sombriando o negócio. Que nome que eu daria pra isso aqui? Alguém arrisca dizer? Carpelo, né, gente? Então, toda essa estrutura, toda essa estrutura ganhou o nome de Carpelo ou Pistilo. Carpelo ou Pistilo. Professora, mas é que eu vou ter que decorar, gente, eu sinto muito, gente, aqui eu acho que não vale a pena arriscar. É matéria obrigatória, tá caindo muita reprodução. Otoma, vale lembrar que isso forma o gineceu. Gine é coisa de menina, não é? Vou ao ginecologista. Você não espera que seja uma menina falando isso? Então, nada mais é uma palavra que resume o termo, órgão reprodutor feminino. Agora, meninos, vale lembrar que uma única flor pode ter. Pode ter, não obrigatoriamente tem, o órgão reprodutor masculino, que seria muito fácil, né, gente? Aqui, duas bolas com pau, só pode ser a paz masculina. Só pode ser a paz masculina. Então, tá fácil pra gente reconhecer. Que indecente, professora, minha vozinha passou aqui agora, e ouviu você falando isso. Ah, sua vozinha, sua avó reproduziu, né, gente? Ela conhece. E aí, a ideia toda é a seguinte, isso aqui, a gente vai chamar de estame. É, o estame, que vai formar a parte masculina, que é o quê? Como é que chama? Andro, androceu, que é o órgão reprodutor masculino. Turma, ó, dá pra entrar com mais requinte de detalhe nas peças florais. Só lembrando, tá? Só lembrando. O que que torna uma flor cheia de atrativo? Aqui, quem é ela? Quem é ela grandona aqui? Pétalas, cujo conjunto é? Pétalas, cujo conjunto é? Corola. Existe aqui o cálice? Sim, mas eu não vejo cálice aparecendo na prova, né? A cálice é bem sem graça. Agora, aqui... Mas você tá lembrando um cálicezinho aí mesmo, se puxar um... É, se quiser, vamos colocar ele aqui assim, Não parece um cálicezinho? É, parece um cálicezinho. Cara, que o robo, parece um cálice, como é que vai chamar? Parece um monte de coisa esse negócio aí, né? Parece, tá muito indecente esse negócio aqui. Ô, turma, então vem comigo, qual que é a grande importância da corola? Atrair polinizador. Decora isso, atrair polinizador. Ô, turma, e aqui, então, tem o órgão reprodutor feminino e masculino, mais requinho de detalhes lá com o Ângelo, depois a gente volta aqui. Vamos lá. E aí, agora a gente vai, tipo assim, vai no final, vai aprofundando, 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 aí chegamos em um ponto legal, porque não dá pra ficar correndo muito risco, né? Se é um aluno que tá querendo arrebentar, tá estudando pra caramba, você não vai abrir mão de uma questão. E você vai lembrar, assim, mais uma comparação que eu quero fazer aqui, porque a Poli já falou pra vocês que os gametas masculinos das gimnospermas e das angiospermas são núcleos espermáticos. Cada uma delas tem dois. Então, a gimnosperma tem dois, a angiosperma tem dois também. Só que tem uma diferença interessante e que gera uma consequência interessante também. Quando a gente pensa aqui na polinização, foi pelo vento, cresceu o tubo polínico e o tubo polínico, então, gerou o quê? Pela terceira vez hoje, a gente precisa nunca mais errar, a independência da água pra fecundação. E aí, os núcleos espermáticos deslocam pelo tubo polínico e aqui, vai ter uma fecundação. O que acontece? Na gimnosperma, que tá aqui, então, vou pôr aqui um G de gimnosperma, o G de gimnosperma vai ter uma fecundação que a gente vai chamar de fecundação simples. Por que fecundação simples? Porque apenas o núcleo espermático fecunda. Qual que é a consequência disso? Aqui, o desenvolvimento da fecundação. A osfera, o gameta feminino, foi fecundado pelo núcleo espermático, isso gera o quê? N do núcleo espermático, N da osfera, gera 2N, que era o zigoto, que cresceu agora e virou um embrião. Então, o embrião vai ser 2N. Ok? Só que tem uma coisa diferente aqui, uma novidade. Todas as célulasinhas que estão em volta eram células do gametófito. E gametófito é sempre haploide. E daí, elas continuam haploides e elas vão dar origem a uma estrutura muito importante que a Poli comentou que chama endosperma. Então, aqui, vai ter o endosperma, que a gente vai chamar de endosperma haploide, endosperma N. Alguns autores gostam de chamar de endosperma primária, você já deve ter ouvido falar disso. Então, é uma tirada boa para a gimnosperma. Comparado com a angiosperma, que na realidade, ao invés de ter uma fecundação simples, tem uma dupla que vai ser uma dupla fecundação. E se tem uma dupla fecundação, o que vai acontecer? Os dois núcleos espermáticos vão fecundar. O primeiro núcleo espermático, que eu vou colocar ele como primeiro aqui, vai fecundar também a osfera. E ao fecundar a osfera, fecundar a osfera, N do núcleo espermático mais N da osfera, 2N, vai originar o quê? Também um embrião. Então, o zigo outro primeiro, 2N, que vai crescer, vai virar um embrião. E vai ter um embrião o quê? Embrião, que a gente vai chamar de embrião, 2N. Ok? A novidade é que tem essas celulazinhas aqui, que elas são chamadas de polares. Então, essas polares, essas duas celulazinhas, cada uma delas é N. E elas vão fundir. Fundindo, N mais N, 2N. E o segundo núcleo espermático fecunda elas. E aí, a gente vai ter uma estrutura agora N mais N, mais N, 3N. Qual que é a diferença que eu quero que vocês gravem, então? A partir de agora, o endosperma, aquela reserva nutritiva que a Paula comentou para vocês, esse endosperma, ele vai ser 3N. Então, aqui, nas angiospermas, endosperma, 3N, triplóide. Dá para fazer questão de genética com isso, dá para fazer questão de botânica com isso. Então, é importante essa comparação. Lembrando também que aqui eu tenho o embrião, semente e acabou. A semente é nua na gimnosperma. Então, quem foi fecundado, se a gente for falar de forma geral, uma gimnosperma tem óvulo, mas não tem ovário. Pegaram? Quando eu pego agora aqui, uma angiosperma, o óvulo fecundado vai virar semente, o ovário vai crescer por ação de hormônios vegetais, alxinas, virilina, e ele vai crescendo, 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 crescendo e como consequência você vai ter o que? Fruto. Então, aí fica essa comparação. Eu vou te dar licença para vocês darem um print aí agora. isso ficou um escândalo. Aí ficou bom para comparar e se o cara dizer aprofundado, está aprofundado. Está aprofundado. Fechou. Que coisa mais maravilhosa isso, gente. Fechou, fechou. E a nossa proposta acho que foi finalizada. Finalizada. Porque a gente pensou para a planta. Agora, dá uma olhada no meu papelzinho o que eu estou fazendo aqui agora. Sabe o que é, gente? Estou aqui postando neste minuto agora, neste minuto, vou colocar um playzinho aqui agora, um carrossel que resume tudo isso. É para salvar. Esses carrosséis você vai consultar no Interprovas. Entre a prova 1 e a prova 2 você vai dar uma olhada. São verdadeiros, são artes que estão exatamente focadas no que foi dito na aula de hoje. Por falar em arte, só uma curiosidade que eu acho que ninguém sacou, que é tão artístico que ninguém sacou. Dá uma olhadinha, joga na pola a imagem. Dá uma olhadinha no fundo ali que tem uns desenhos. Esses desenhos são desenhos do professor Daniel. É mesmo. E o James pegou desenhos de quadro que eram quadros brancos e transformou nesses desenhos aí. Então, vocês vão encontrar isso nas aulas do BTP lá. Não, aí é arte mesmo, mas vocês dois são artísticos, eu fico chocada. Vocês gostaram, gente, desse fundo? Ó, James brilhou. Não, e a nossa vinheta, gente, de impacto. Então, trata de elogiar, dá mil corações e segue o canal. Eu quero saber como que foi o sentimento sobre planta agora, se conseguiram ser adotados agora na live ou dão. Abra seu coração e eu quero já deixar o nosso encontro marcado pra quinta-feira que vem, no mesmo horário, só de matéria obrigatória. Está fechado? Amores, eu amei, Ângelo. Muito obrigado. James, despeça desse povo maravilhoso. Muito sensacional, inclusive, Paulio, tem uma galera aqui perguntando se a live fica salva, como é que vai funcionar, eu acho que a gente chegou a falar sobre isso. Só pros alunos, tá, vai subir na plataforma, aí pros alunos ficam salvas e agora uma notícia foi que todo mundo pode salvar o card que eu estou colocando agora, o carrossel que eu estou colocando agora. Gente, quem não é aluno, procure os afiliados, os afiliados tem um número maior de convites e os nossos próprios alunos dá pra se tornar um aluno do BOTPR. Top, top, top. Toma! Sabe o que eu percebi aqui durante a live? Que a galera começou com a gente, eles foram do início até o final. E é isso que a gente quer. Esses alunos aí, com certeza, vai ter sempre um lugar pra vocês. A gente não vai dar bobeira de perder aluno cabuloso igual vocês não. Boa! Amei! Beijo! Obrigada, gente! Top, show! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri